E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez em época de Halloween Resolvi gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês todo o processo de maquiagem que a Claudia vai fazer Essa parte é mais fácil, então eu faço Bom, eu acabei de passar uma base por baixo de tudo isso aqui Aqui tem uma base meio bem clarinha Porque eu descobri ontem que esse negócio branco ajusta melhor na pele quando você tem uma base Eu passei ela direto na pele e nossa, ficou horrível, ficou tipo assim, muito bosta Mas tudo bem, a gente vai aprendendo conforme vai fazendo as paradas Essa tá aqui Aqui é você, ó É a primeira vez que ela vai fazer essa maquiagem Assim como foi a primeira vez que ela fez a minha de ontem e ficou tipo assim, perfeito Oi pessoal Para de mostrar, vai que foi uma grande bosta Ó, foca na maquiagem, tá? É que vai ser foda, né? Eu vou ser sentada ou em pé aqui, não é tardada Tipo Sofie não Eu tô tentando o meu melhor nessas condições No canto vai ficando roxo, né? Olha só, galera, como é que tá ficando Olha o update, galera, de como tá ficando Deixa eu ver Porque é menos que o cara Estou eu e a mocinha da família Alice Eu não sou da família Alice Ela é Alice Malvada Nossa, chegou o cara da motosserra ali Que se bota aqui Dois dinossauros Engraçado isso Tô correndo e dá uma voadora Então é isso, galera Vou levar vocês para um lugar onde no Halloween é bastante movimentado, tem bastante gente Tem uma casa, se não me engano se chama Spadena ou Sapadena ou Spadena House Aqui funciona assim no Halloween Muito frio Você chega na casa e nas casas tem doce, chocolate, várias coisas para oferecer para as crianças Óbvio que tem alguns adultos que se passam por crianças escondidas atrás das fantasias Acabou de passar por outro dinossaurinho ali, com dois caras super velhos Você chega ali, eles vão pegar a docinha e eles falam Thank you Eu quero meu cestinho Você chega aqui e começa a sentir o cheiro de creme de barbear Porque a galera começa a jogar creme de barbear um no outro Tem que se cuidar porque sempre voa um na tua cara Olha isso aqui Olha essa galerinha Essa aqui é a parte retardada Queria entender a vibe Vamos lá ver o gato da Alice Vamos lá Queria entender a vibe dessa espuma do caramba aí Essa fantasia aqui tá legal Polícia de bicicleta Aquela lá era para ser a casa mal assombrada Tem uma fila para ir lá dentro Tinha do casaco só para dar um giro Tinha do casaco só para dar um giro Isso é uma coisa Isso é uma coisa Eu não acho legal pessoas que compram roupa pronta assim Isso aqui, colocar uma capinha de bichinho não é uma coisa legal Isso aqui já é diferente O cara com a mão na bunda ali Hum, sopequinhos Hum, sopequinhos Ih, olha, a polícia já chegou aí no lugar Tá mandando a galera vazar Aqui temos uma bruxinha A gripe já tá chegando Falei que tava dando alguma coisa É briga isso daí Acabei de perder a Cláudia Acabei de perder a Cláudia Ela tá encantada pelo gato Quer tirar uma foto pro gato? Não Apareceu um monte de polícia aqui Cercaram um grupo e começaram a ligar sirene No início eu me perdi da Cláudia Não sabia onde a Cláudia já tava E voltei, ela tava lá tirando foto de um gato Tá frio pra caramba, olha esse carro Que estiloso Agora chegou o bombeiro aqui Tem dois caminhões de bombeiro aqui Acho que é pra dar um clima mais hellowístico Temos um bicho ali atrás que eu esqueci Nossa galera, tá muito frio Vocês não botam fé, esse carrinho louco aí Já gripamos Faltando alguma coisa? Talvez um chocolatinho Vamos passar um chocolatinho Indo pra casa, meus amigos Eu nem fechei minha bota Desde que eu saí de casa Porque na verdade essa bota não é do meu costo Eu já tô com metade do meu costo Chegando em casa Tomar um banhão quentão Tirar essa maquiagem Olha que cara de bunda, mulher que tava na frente Tava com uma cara zeda Eu gostei muito desse meu chorinho que eu fiz Eu achei que ficou legal Agora eu vou tirar essa maquiagem Chegou em casa agora há pouco Cara, eu tô com essa maquiagem faz umas 5 ou 6 horas Tô sentindo meu olho e minha pele detonada Quando eu tô muito, muito exausto meu olho fica desse jeito aí Espero que tenha passado pra vocês um pouco do que é um Halloween aqui nos Estados Unidos Pensem na maior festa que existe nos Estados Unidos É um Halloween Maior que em Natal, maior que no Novo Cara, tô morrendo de fome E é isso aí, obrigado por assistir esse vídeo Vejo vocês no próximo vídeo E fiquem agora com esse tutorial de como remover maquiagem dos olhos Oh, detalhe Algumas pessoas sempre me mandam mensagem pra mim falando Pare de fazer a sobrancelha Não faça a sobrancelha Não tire a sobrancelha Cara, eu não faço É que eu não tenho mesmo Entendeu? O que eu tenho é isso aí O que eu tenho é isso aí O que eu tenho é isso aí